J Mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Pio Vida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Sem quadros competitivos e com divisão interna, PT de Santo André cogita abrir mão de candidatura própria. Confira uma entrevista exclusiva com a deputada Carla Morando, que vai destacar um resumo de 100 dias de governo. Prefeitura de São Bernardo do Campo inaugura a nova central do SAMU. E ainda falando sobre a deputada Carla Morando, ela vai destacar todos os programas já anunciados para a região do Grande ABC. Quinta-feira, 18 de julho de 2019, acompanhe a partir de agora a segunda edição do J Mais ABC. Boa noite, bem-vindos à segunda edição do J Mais ABC desta quinta-feira. Abrimos esta edição falando sobre os 100 dias de mandato da deputada Carla Morando e também do governador João Dória e destacando as principais ações. Confira todos os detalhes a seguir na reportagem do Vinícius Pazzini. Com foco no ABC, a deputada estadual Carla Morando realizou nas primeiras semanas frente ao seu mandato conversas com aliados, votações em plenário e rotinas agitadas. Entre os principais objetivos estava a aproximação com o governo do Estado para agilização de ações na região. Na primeira semana, Carla disse que foi um trabalho bastante agitado. Ela teve que se desdobrar ao máximo para estar por dentro dos projetos da casa, conversar com deputados da base e chegar ao consenso e fazer as coisas fluírem. Mesmo com o plenário pluralizado e os projetos em votação de deputados da base e oposição, Carla garante ter colocado em discussão propostas para destravar ações na região com o apoio do governo do Estado. Entre as principais bandeiras que Carla levou ao governo do Estado estão as obras do piscinão e do passo de São Bernardo do Campo e os modelos para a construção da linha 18 bronze, que é o atual BRT, que ligará o ABC à capital. Sobre as obras de mobilidade, a deputada estadual afirma que o governador João Doria do PSDB e o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, estudaram o melhor formato para orçamentos e para viabilizar o melhor modal para a região. A deputada estadual Carla Morando destacou também que o governador João Doria pegou o governo de uma forma ruim e está efetuando um crescimento bastante elevado em toda a região. Na região do Grande ABC já foram várias conquistas. O Bom Prato de Enoite, o BAEP e o COIC, que será o primeiro do Estado de São Paulo, e o anúncio do piscinão Jaboticabau. São conquistas que a região do Grande ABC sempre sonhou e toda a região continua crescendo cada vez mais. É, realmente todos continuam fazendo cada dia mais ações maravilhosas para todo o Grande ABC. Isso é muito bom para todos nós. E para falar sobre este assunto, a nossa repórter Mariana Fante esteve na tarde de hoje com a deputada estadual Carla Morando, que contou sobre todos os avanços em toda a região. Então, sem perder tempo, vamos à nossa sala de entrevistas. Muito bem, Gil, nós estamos aqui na nossa sala de entrevistas e hoje temos a honra de receber a deputada estadual Carla Morando. Deputada, muito obrigada e bem-vinda. Obrigada, Mariana, todos os J Mais, muito obrigada. Deputada, digamos que o mandato da senhora é novo, é recente, tem só quatro meses, mas já está dando o que falar, né? Com muito polêmico, muitas ações positivas, mas que tudo que é positivo, tudo que é diferente, acaba trazendo o burburinho e o buchicho. E hoje a gente vai falar sobre boa parte delas. É isso aí, vamos lá. Podemos começar falando sobre, pelo menos, uma mais impactante aqui para a região do ABC, que é a questão do metrô. Sim, claro. A questão aí toda dessa mudança de modais do grande ABC foi realmente um estudo feito durante essa gestão nova agora do governador João Doria. E eles estudaram exatamente o que seria melhor e viável. Não adianta também a gente traçar aí um plano para uma coisa mirabolante, que não vai ter um começo, um meio e um fim. Então, eu acho que essa questão de pé no chão, de projetos que são viáveis e que se consegue entregar, a população prefere do que você ter uma coisa muito fora do normal e que, na verdade, nunca acaba saindo. Então, foi feito todo esse planejamento, esse estudo. Isso é realmente uma solução de mobilidade para o grande ABC. Então, quando a gente diz, ah, não vai mais ter o metrô linha 18, bronze, mas nós ganhamos, na verdade, uma outra linha, que é a linha 20, rosa. Mas, nesse local da linha bronze 18, ficou o BRT. Então, muita gente confunde a questão BRT com o corredor de ônibus, que são completamente distintos o corredor com essa linha do BRT. No corredor de ônibus, apesar de ter uma alta aprovação do transporte e ter premiação em desempenho, o BRT é superior. Por quê? Porque ele existe pedaços que são linhas de ultrapassagem, a pista, a estação, ela é totalmente fechada, climatizada. A pessoa entra e já paga a passagem antes de chegar o próximo ônibus e elas todas são muito acessíveis, porque elas ficam na mesma altura do piso da estação com a do ônibus. Então, são completamente diferentes. Uma outra grande diferença entre um corredor de ônibus e uma linha de BRT é a questão de sincronização de farol. Então, ele tem dentro do próprio ônibus um dispositivo que avisa, assim que esse ônibus está se aproximando do próximo farol, o próximo semáforo, e esse semáforo dá prioridade a esse ônibus. Então, transformando essa trajetória muito mais rápida, equivalente ao tempo que o VLT demoraria, o BRT faz. Com uma diferença, o VLT tem uma limitação de passageiros e o BRT não, porque quanto mais a demanda, é só pôr mais carros nesse corredor. Então, são completamente distintos. Então, nós ganhamos o metrô linha 20 e no lugar do VLT nós teremos o BRT, que tem uma entrega com certeza, num período viável e que é certeza que isso acontece. A senhora comentou, o BRT é um prazo de entrega estimado de 18 meses. Isso, a partir do momento que se coloca já a licitação, 18 meses para execução. Aí é rapidinho. Perfeito. E para que as pessoas que nos assistem de casa possam visualizar mentalmente o que é o BRT, é muito similar ao que já é implantado no Rio e funciona há muito tempo. É, mas o que na verdade é o que se assemelha bastante a esse projeto é o de Curitiba, que tem uma aprovação muito grande da população. Então, se quiser pesquisar lá, pesquisa sobre o BRT de Curitiba, que vai ter uma visualização bem legal. É muito bom. Muito bacana. Agora, outro ponto que atinge diretamente aqui a região do ABC é a questão da descentralização da farmácia de alto custo, que ocorre, ou ocorria, ou vai ocorrer até breve, apenas, hoje acontece apenas no Hospital Mário Covas, que fica em Santo André e acaba trazendo uma amorosidade muito grande para as pessoas, um gasto com condução a mais, pessoas que moram em outros municípios, e a senhora também tem atuado nessa questão. Sim. Foi um projeto que nós levamos até o governador João Dória, tanto eu quanto Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, uma ideia sobre essa descentralização. E ele achou muito legal, gostou muito, e nós fizemos agora a implantação dele no Poupa Tempo de São Bernardo. Estamos trabalhando agora para que ele seja implantado em São Caetano e em Santo André. A fila de medicamentos de alto custo no Hospital Mário Covas, que era o único da região, eram atendidos mais de 30 mil pessoas ali num ponto só. Isso gerava uma fila de 4, 5 horas, para que a pessoa pudesse fazer a retirada do seu medicamento. E é um transtorno você ficar 4, 5 horas no lugar para pegar o medicamento todo mês. Então, essa demanda de número de pessoas que buscam medicamento e esse tempo de espera que gerava uma reclamação muito grande, com certeza, nesse novo modelo de descentralização, você consegue acabar com essa fila e com essa demanda em um só ponto. Então, hoje, as 12 mil pessoas que são de São Bernardo não retiram mais no Mário Covas, elas retiram em São Bernardo. E, assim, sucessivamente, isso provavelmente acaba se espalhando para o restante do Estado e beneficiando milhares de pessoas. É muito importante. E isso mostra também uma preocupação sem fim com a população que mais precisa, a população mais carente, principalmente aquelas pessoas que estão doentes, porque, afinal, se você vai... Você não está bem, né? Você não está bem. Imagina ficar 4, 5 horas numa fila e... Pegando o medicamento. É realmente respeito ao cidadão. Sem dúvida. Agora, falando sobre um tema que também é complicado aqui na região, que são as enchentes, que todo ano afetam a região e não tem jeito. Obras são feitas e, de fato, cada vez tenta-se achar mais e mais saídas, mas, infelizmente, não tem jeito, né? A cidade, ela é... Impermeável. Exatamente. Ela foi feita de um modelo que não tem mais para onde a gente buscar muito caminho. Dentro disso, tem também a questão do piscinão do Jabuticabau, que pode ser uma ótima saída. Isso. O piscinão do Jabuticabau, ele é uma demanda bastante antiga, de todas as cidades, inclusive do consórcio intermunicipal do Grande ABC, para fazer essa instalação desse piscina, essa construção. E chegou-se agora, no final do ano, começo do ano que entrou, nós tivemos enchentes absurdas, não só aqui no Grande ABC, mas em toda a região metropolitana e boa parte da cidade de São Paulo, que também ficou totalmente tomada, alagada, por horas e alguns lugares por dia. E isso trouxe à tona essa questão da construção desse piscinão do Jabuticabau, que fica entre a divisa de São Caetano, Santo André, São Bernardo e São Paulo. Então, por ser divisa de município, era um empurrar para o outro, né? Durante muitos e muitos anos, e não se chegava a uma conclusão de quem pagaria uma parte ou outra. E foi onde nós também tivemos essa conversa com o governador, dizendo que, assim, esse problema só seria solucionado no momento em que o Estado, sim, se colocasse como o construtor desse projeto. para tirar da mão de, ah, mas isso não é meu, essa parte não é minha, e essa briga que existia aí de quem faz e quem não faz. Então, o Estado pegou isso para si e agora, com certeza, as coisas vão caminhar e essa demanda tão antiga vai ser solucionada. Claro que é uma construção que demanda um certo tempo, será o maior piscinão existente hoje e a gente sabe que ele teria condições de aguentar uma demanda aí de chuva forte, muito maior do que hoje nós temos. Hoje, a cidade inteira fica aí com esse sofrimento. É claro que tudo muito depende da quantidade de chuva por minuto e na região. Mas é uma outra solução que a gente consegue diminuir o problema. Agora, no dia 20 de agosto, o Orlando vai estar entregando o piscinão lá do Paço Municipal, que também é uma coisa que vem aí se arrastando há muitos anos e, graças a Deus, consegue agora terminar e finalizar entregando no dia do aniversário da cidade. E todas as soluções que são feitas para diminuir esse impacto das chuvas no período do verão é sempre muito bem-vinda. E o piscinão Jabuticabal é uma demanda antiga e agora, com certeza, ela vai se tornar realidade. Sem dúvida. Deputada, agora eu vou pedir só um minutinho, vou pedir uma licença para você também que nos acompanha de casa, acompanha o J mais ABC 2ª edição. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não, porque tem mais dois blocos com a deputada Carla Morando, que está aqui na nossa sala de entrevistas e vai falar sobre vários projetos. E olha, se vocês gostaram até agora, ainda tem muitos outros, muito mais interessantes. Então, fica aí, a gente volta já já. É, como vocês viram, a região está crescendo cada vez mais com essas ações. Encerramos dessa forma o nosso primeiro bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere os seguintes assuntos em destaque. Sem quadros competitivos e com divisão interna, o PT de Santo André cogita abrir mão de candidatura própria. E você vai conferir também a segunda parte da entrevista com a deputada estadual Carla Morando. E olha, é fantástico, tudo que ela tem para falar é imperdível, viu? Então, não sai daí, porque é muito rápido e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do J Mais ABC, segunda edição de hoje, com uma notícia bem interessante. Sem quadros competitivos e com divisão interna, o PT de Santo André cogita abrir mão de candidatura própria. Confira todos os detalhes agora na reportagem de Vinícius Pazzini. Sem quadros competitivos e com divisão interna, PT da cidade de Santo André cogita abrir mão de candidatura própria. A decisão oficialmente será conhecida em setembro, mas os ex-prefeitos João Vamileno e Carlos Grana querem distância da disputa. Eduardo Leite e Betis Iraque são vereadores citados ao posto, mas também enfrentam obstáculos. Tanto que Leite deve desistir da empretada. O PT andreense vive assim o momento mais difícil de sua história para encontrar um nome. E por isso, pode abrir mão da raia própria para apoiar uma outra candidatura de esquerda, que pode sair do PSDB, PCdoB ou até mesmo do PSOL. Pois é, agora basta esperar e ver qual decisão será tomada pelo Partido dos Trabalhadores. Agora nós voltamos com a segunda parte da entrevista com a deputada Carla Morando, que vai continuar falando sobre o seu mandato e também o crescimento regional. Eu vou chamar novamente a Mariana Fante. É com você, Mari. Muito bem, Gil. Nós voltamos aqui da nossa sala de entrevistas e hoje recebemos a deputada estadual Carla Morando, que veio falar um pouquinho sobre esses quatro meses até o momento de mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo e falar bastante também sobre os projetos de lei e outras parcerias e demandas que ela tem trazido aqui para a nossa região, para a região do ABC, sempre muito preocupada com a nossa realidade. Deputada, muito obrigada. Muito obrigada. Agora, voltamos falando um pouquinho aqui do ABC. Ribeirão Pires tinha uma obra que há 10 anos não ia para frente nem para trás, que era do Hospital Santa Luzia. Isso, é um hospital no bairro Santa Luzia, que a gente fala Hospital Santa Luzia, é um hospital bastante grande, uma obra grande, que já estava parada lá há mais de 10 anos, esperando o término. Falta menos de 40% para a conclusão da obra, pouco mais de 8 milhões para terminar a obra e fazer equipar todo esse equipamento e, assim, entregar para a população. E aí, nesse final de semana passado, nós tivemos a visita do governador João Dória, na cidade de Ribeirão Pires, para fazer a entrega da Kate Richards, que é uma avenida grande e muito importante da cidade. E também, uma das demandas que eu tinha levado era a questão da rodovia Indy Tibirissá, que atende mais de 40 mil usuários aí e ela é bastante perigosa, aquela questão de ultrapassagem, a iluminação e toda a sinalização da rodovia. Então, era uma demanda também que eu tinha e eles fizeram um anúncio de investimento de 19 milhões para fazer toda essa iluminação, sinalização e também eles estão fazendo o estudo para colocar as New Jersey para fazer a divisão e, aí, sim, a gente conseguir ter uma Indy Tibirissá um pouco mais segura para que as pessoas possam se transitar ali sem nenhum tipo de problema. E aí, eu acabei entrando no assunto do hospital na hora que eu estava fazendo o meu discurso e fiz um apelo ao governador para que ele tivesse esse olhar lá para o hospital de Ribeirão Pires e ele prontamente atendeu e já deu ali mesmo uma solução e vai acabar agora com a obra, vai fazer equipar todo o hospital e entregar ele para a população. Uma obra de 10 anos. Então, você vê que as coisas hoje acontecem, né? Então, eu fico muito feliz e foi uma emoção muito grande ali na hora. Muito bom. É, boa vontade. Boa vontade e trabalho, né, Deputada? Agora, falando um pouquinho também de aparelhar, né? Aparelhos públicos, equipamentos públicos, parece que São Bernardo está prestes a receber o segundo Bom Prato. Isso, nós, na verdade, assim, nós temos um, o estudo, né, e o projeto para fazer a entrega para o governador para poder começar a iniciar essa obra e entregar o segundo Bom Prato, que foi uma conquista muito grande que a cidade de São Bernardo teve. E quando você está triste, está de baixo astral, é só ir no Bom Prato. Você chega lá, assim, as pessoas estão tão felizes de estarem ali comendo, né? Então, elas têm um almoço, o café da manhã, um almoço e a janta. É o primeiro Bom Prato do Estado com esse modelo de café da manhã, almoço e janta, né? O Bom Prato dia e noite. E a gente espera poder começar logo mais as obras do nosso segundo Bom Prato para atender a região do Grande Alvarenga. Muito bom. A senhora fala sobre essa felicidade das pessoas, é a dignidade. Exatamente. A dignidade, a gente não precisa de muito para ser feliz. Quando a gente tem fome, a gente fica mal-humorado, né? Com certeza. Então, é a mesma coisa para todos, né? E aí, é muito bom estar ali. É isso mesmo. E também tem as obras do AMI e de uma Lucy Montoro? Então, é. Eu estou trabalhando agora, junto ao governo, para poder trazer para a região o AMI e o Lucy Montoro, que são equipamentos muito importantes da saúde pública do Estado. O AMI, que são para a realização de pequenas cirurgias, né? No mesmo dia. E o Lucy Montoro, para atendimento de pessoas com trauma e que precisam fazer uma recuperação. Então, são equipamentos que existem em algumas outras cidades. Aqui no Grande ABC tem em Diadema, um no Lucy Montoro, que foi um equipamento que quem fez a solicitação foi o Orlando Morando, enquanto era deputado estadual. E aí, agora, estou aí buscando um para trazer para a região e trazer e instalar em São Bernardo do Campo. E o AMI também existe esse equipamento de saúde em Santo André, mas São Bernardo também tem uma população muito grande e nós ainda não temos. Então, estou indo buscar também para a região de São Bernardo um AMI. Então, são equipamentos que também estavam aí nesse foco aí que eu buscaria enquanto deputada. É muito trabalho. É bastante. Agora, deputada, ainda dentro dessa área de saúde, a gente está vendo aí na imprensa todos os dias, na primeira edição do Jornal de Hoje também, tivemos falando sobre esse boom dos casos de sarampo que tem aumentado e preocupado cada vez mais as pessoas. E a senhora tem um projeto de lei que vai justamente nesse sentido com relação à importância da vacinação. Isso, é. Esse projeto de lei, Mariana, ele começou, na verdade, na época da campanha da vacinação de febre amarela, onde eu percebi que existia uma baixa adesão às pessoas procurarem esse tipo de vacinação. Logo no começo, foi um pânico geral, todo mundo queria tomar. Aí, de repente, por conta de notícias de inverdades, de notícias de fake news, as pessoas se afastaram e ninguém mais queria tomar vacina, achando que ia morrer. E não é uma verdade. Então, na verdade, é uma campanha que eu quero trazer quem ama vacina, porque hoje a gente tem uma debandada, assim, dessa questão de vacina. Ou por conta de tempo, porque a mãe, o pai trabalha e chega no fim da tarde, já fechou o BS e não leva a criança para tomar. Ou por medo, né? Existe também o bloco antivacina, que são pessoas que acham que não deve tomar nenhum tipo de vacina. E o que aconteceu? A gente tem, cada dia, uma notícia de novos casos de sarampo, doenças erradicadas, né? Que hoje estão voltando e não são poucos casos. Então, trazer essa campanha de vacinação com muito esclarecimento, para que as pessoas percam esse medo. E também de aumentar os locais de vacinação. De colocar em pontos de metrô, dentro de escolas, com autorização dos pais, claro. Mas, de ter um foco maior, de onde a gente pode encontrar o público-alvo. E aí, sim, a gente conseguir vacinar muito mais pessoas e diminuir esse tipo de problema. É, nessas horas, a falta de informação presta um desserviço, assim, tremendo, né? Pois é. E o fake news também, que as pessoas ficaram com muito medo, né? Bastante complicado. Sem dúvida. Outro projeto, outra área de atuação da senhora, é com relação a cursos, a implementação de cursos profissionalizantes na Fundação Casa. Isso. Ele já está acontecendo na Fundação Casa, aqui de São Bernardo do Campo, que é o curso de pintura e preparação de parede. É um curso que é diploma, são cursos de 40 horas profissionais e que são aceitos pelo mercado. E aí, sim, o jovem que está ali pode sair e ter realmente um ganho do seu próprio dinheiro de uma maneira mais digna e não voltar à bandidagem, ao tráfico. Nós queremos, na verdade, transformar o local que eles ficam acolhidos em formação de pessoas e de jovens comprometidos com uma vida melhor do que formação de bandidos, que é o que hoje a gente percebe. E muitas vezes esses jovens vão acabar tendo oportunidade que não tiveram fora, vão ter justamente num lugar como a Fundação Casa, que, claro, a gente gostaria que não existisse, né? Não pelo trabalho que ela faz, mas para que, se o jovem foi parar ali, é porque alguma coisa certa não fez. Mas, de um jeito ou de outro, acaba sendo beneficiado. Agora, esse sim, um projeto polêmico com relação à regularização de aplicativos, tanto de aplicativos de entrega, quanto à regularização de carros alugados que circulam. Mas aí são dois projetos. Vamos falar primeiro, para não confundir quem assiste em casa, vamos falar primeiro sobre a regularização dos aplicativos. Isso. Na verdade, esse projeto já está circulando na casa já tem uns três meses, né? Ele, na verdade, visa regularizar. Não significa colocar regras, taxas, assim, nada disso, para piorar e para atrapalhar o serviço. Mas sim, no caso que nós tivemos agora, essa semana, daquele motoboy que teve um infarto na hora que ele estava fazendo uma entrega, e ele acabou morrendo. Então, como que se encontra o direito de um, onde é o dever do outro e o que acontece? Não tem. Então, na verdade, seria para fazer essa regularização. Quanto ao projeto de aluguel de carros, o que me deixa bastante confortável em falar sobre esse assunto é porque a gente, quando anda nas ruas, acho que todo mundo já percebeu que todo carro que é alugado, a placa dele, ou é de Curitiba, ou é Belo Horizonte, algum outro lugar que não é São Paulo. E eles fazem o pagamento dos impostos nesse estado, porém, eles utilizam aqui. E isso não é uma coisa que está correta. Então, eu quero que isso seja regularizado. As empresas que têm automóveis que prestam serviços no estado de São Paulo, façam o emplacamento do seu carro pago nos impostos em São Paulo. Se ele vai prestar o serviço lá, independente de onde é a matriz dele, e aqui é filial, independente disso, se o carro está prestando serviço aqui, o imposto deve ser recolhido aqui. Se ele vai prestar o serviço lá, ele pode pagar o serviço dele e o IPVA dele lá. Mas aqui, eu acho que não é o que está acontecendo e não é certo. Perfeito. Deputada, vou pedir mais uma licencinha. A gente vai para mais um breve intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre projetos na área de segurança, investimentos do governo do estado aqui para a região. E também sobre a CPI das universidades, projeto de lei também de autoria da deputada Carla Morano. Então, não saia daí. Nós voltamos já já. É com você, Gil. Pois é, como vimos aí, não só a deputada Carla Morano, que está fazendo um belo trabalho para a região, tem também o trabalho do prefeito de São Bernardo do Campo, senhor Orlando Morano, que a gente deve destacar, né? Então, parabéns a todos que estão envolvidos nessas ações de crescimento da região. Muito bem, encerramos dessa forma o nosso segundo bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco você confere o seguinte. A Prefeitura de São Bernardo do Campo inaugura a nova base central do SAMU. E ainda, a deputada estadual Carla Morano continua falando sobre o seu governo, o seu mandato e as novas ações em toda a região. Não sai daí, porque a gente volta já já. Voltamos e agora vamos falar sobre uma medida que o prefeito de São Bernardo do Campo fez para toda a cidade, que foi após investir cerca de 1,2 milhões de reais. Ele entregou, na tarde de ontem, a nova central do SAMU, localizado em antigo local abandonado. Acompanhe então, na reportagem a seguir, a Fernanda Fernandes com as imagens de André Lennon. A Lei Municipal nº 6.691, de junho de 2018, permite que a administração tome posse de terrenos privados, abandonados e em dívidas com o município. Não é justo com a cidade o sujeito que tem uma propriedade dessa e deixa no estado que ela estava. Primeiro, que ele não respeita o contribuinte adplente. O que paga imposto não tem respeito. O imóvel, que estava endividado e abandonado, antes abrigava um posto de combustível e foi o primeiro local a ter nova função social, transformado em uma base do SAMU. O prefeito Orlando Morando também afirmou que a escolha da localização é estratégica, com fácil acesso para os dois lados da Via Anchieta. A base central do Serviço Móvel de Urgência e Emergência antes funcionava dentro do SENFORP. A cidade conta também com 12 bases descentralizadas do serviço. Nós tivemos um plano de governo lá atrás, em 2015 e 2016, e a gente tem cumprido a regra, a risca é tudo que a gente prometeu fazer. Modernizar as instituições, as instalações. Vocês estão vendo aqui, toda essa frota foi nova. Ela é nova, as ambulâncias do SAMU são novas, as ambulâncias do transporte sanitário. A diferença, a vermelhinha é SAMU, o azulzinho é transporte sanitário. O que é transporte sanitário? Ele leva dos hospitais, inter-hospitalar. O local fica entre as ruas Jurubatuba e Joaquim Nabuco. Agora voltamos com a terceira parte da entrevista com a deputada Carla Morando, que vai falar sobre os novos projetos para toda a região. É com você novamente, Mari. Muito bem, Gil. Nós voltamos da nossa sala de entrevistas, onde no J Mais de hoje recebemos a deputada estadual, Carla Morando. Muito obrigada novamente, deputada, pela sua presença e pelos esclarecimentos. No segundo bloco, a gente tinha ficado de conversar agora um pouquinho sobre os investimentos do governo estadual na área de segurança, que é uma área prioritária, né, deputada? É isso. A área da segurança, da saúde e de educação são áreas que são prioritárias para o governador João Doria e nada mais justo que ser realmente essas áreas. Então, a proposta que ele tem é de descentralizar, desestatizar coisas que não precisam ser de alçada do governo e priorizar áreas que são essas que, sim, é o governo quem deve realmente tomar conta. E a área da segurança é uma das que a gente vê aí uma movimentação muito grande, tanto no governo do Estado quanto na Assembleia. Existem muitas coisas acontecendo. No governo do Estado, desde que o governador assumiu o governo, foram mais de 70 mil pessoas presas. Muitas operações, muitas flagrantes de pessoas com transporte de drogas e por aí vai. Então, assim, a segurança é uma das coisas que são prioritárias. Ele tem aí o Estado, né, uma construção de 12 presídios, tem também a questão de privatização de presídios e isso tudo está sempre numa pauta muito grande no governo. E na Assembleia também não é diferente. Tem projetos lá que acontecem em todas as esferas na questão de segurança. Hoje nós temos muitos parlamentares ali que são ligados ou algum tipo de polícia militar ou do exército ou polícia civil, delegados. Existe muito ali e o assunto é muito grande. O meu projeto de lei que é sobre a questão de segurança é sobre a questão de doação de equipamentos da polícia militar para municípios do Estado de São Paulo. Hoje, quando existe uma substituição do armamento da polícia militar, o armamento é doado para outros estados. E muitos municípios aqui na região de São Paulo, no Estado de São Paulo, muitas vezes não têm um armamento ou outras vezes têm um armamento completamente defasado. Um exemplo, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, nós tínhamos o armamento, era 38. Hoje, o prefeito tem feito a substituição desse armamento e colocado uma arma melhor, uma arma mais moderna. E por que o Estado faz a doação para um outro Estado e não para os municípios? Então, esse projeto vem a calhar com essa mudança de quem recebe a doação. Ao invés de outro Estado e sim os municípios do Estado de São Paulo. Perfeito. Agora, com relação à CPI das universidades, também de autoria da senhora? Então, não. Ele não é de autoria minha. A CPI foi feita a solicitação através de um outro deputado da casa e eu fui eleita como vice-presidente dessa CPI. E nós estamos ali, na verdade, é uma CPI que vai em questão de fiscalização do uso do dinheiro público. O dinheiro que é investido todos os anos nas universidades do Estado são pequenas fortunas. Então, todo ano, pelo menos 9 bilhões são destinados às universidades. São três universidades, a Unicamp, a USP e a Unesp. E nós estamos ali, na verdade, para entender aonde esse dinheiro está sendo gasto, como que ele é gerido, se existe algum outro meio de fazer com que ele atenda mais pessoas do que hoje ele tem atendido. Então, a questão da CPI das universidades não é para punir ninguém, não é para acabar com nada e nem para tirar o dinheiro que já é destinado. E sim, para fazer com que ele tenha um uso mais efetivo e atenda a um número maior de estudantes. É responsabilidade com o dinheiro público, né? Exatamente. Eu acho que não é pouco. É 10% do PIB, do ICMS todo recolhido no Estado. Então, não é um dinheirinho de troco, é bastante. Então, acho que a população tem todo o direito de saber aonde ele está sendo investido. Muito bem. Deputada, um prazer recebê-la aqui na sala de entrevistas do J Mais ABC. Volte mais vezes. Sim. Porque isso, sim, é um serviço para a população, para que a população entenda o que de bom tem sido feito na Assembleia Legislativa de São Paulo, principalmente por deputados ligados à nossa região, ligados ao ABC e que, invariavelmente, estão lá trabalhando justamente para trazer melhorias e benfeitorias para a nossa região, como é o caso da senhora. Isso. Trouxe agora, inclusive, uma outra coisa que eu gostaria de falar. Eu trouxe 5 milhões de emendas que serão entregues em São Bernardo do Campo e também uma liberação de 10 milhões para equipar o nosso novo hospital de urgência em São Bernardo, que também foram trazidos do governo do Estado. Trabalhando bastante, trazendo os equipamentos para o nosso grande ABC para atender toda a região. É muito bom, é muito importante e eu estou muito feliz de poder fazer parte. Muito obrigada. E é importante também que a gente leve essa informação até quem está em casa, até os nossos telespectadores, que são os munícipes aqui da nossa região que, por direito, devem saber o que está sendo feito na Assembleia. Deputada, algum canal de contato para que as pessoas possam entrar em contato com a senhora, saber um pouco mais do seu mandato? Sim, na verdade, a gente tem o Instagram, tem também o Facebook. O Instagram é Deputada Carla Morando e o Facebook Carla Morando. A gente tem ali tudo o que acontece, a gente está colocando. Também tem ali meus contatos na Assembleia, telefone e estamos à disposição. Perfeito. Deputada, muito obrigada novamente pela sua presença. Obrigada, Mariana. Foi um prazer. J Mais está sempre aberto para receber a senhora. E eu também à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Gil, é com você. Muito bem, obrigado, Mariana Fante. Obrigado também à Deputada Carla Morando por aí se prontificar a falar com a gente, usando o seu tempo aí para dar essas informações tão importantes para toda a nossa população. Muito obrigado, viu, Deputada. Agora nós vamos falar sobre o frio. Aí um recado muito importante. Estamos no inverno e a temperatura começa a cair nessa época do ano. E ficamos preocupados, claro, com as pessoas que infelizmente não têm um cobertor, não têm um agasalho para enfrentar esse frio, né? E olha que a ação maravilhosa, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, como ela faz todos os anos, iniciou novamente. Eu estou falando da campanha do agasalho de 2019. Essa nobre ação não poderia ser diferente nesse ano. E nós, claro, preparamos um recado bem especial para você. Então, acompanhe e confira. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que, às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos restados no site www.saobernardo.sp.gov.br. Campanha do agasalho de 2019. Uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Muito bem, então está dado o recado. Se você quiser participar dessa ação social tão importante para a nossa cidade, você já sabe agora como participar. Lembrando que vamos doar coisas em bom estado. Vamos pensar que as pessoas vão usar essas roupas e agasalhos doados. Então colabore, porque você estará fazendo uma maravilhosa ação junto com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Muito bem, a segunda edição do J Mais ABC desta quinta-feira, 18 de julho de 2019, fica por aqui. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, que é TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal, que é n7.abc.br. Uma boa noite a todos. O nosso próximo encontro é amanhã, às 12 horas e 30 minutos, com a primeira edição do J Mais ABC ao vivo. Eu espero vocês. Continuem com a nossa programação. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau.